Saudações, torcedor Cruz Maltino. Que satisfação tê-lo por aqui. Acabo de receber uma novidade fresquinha e estou compartilhando em primeira mão contigo. Para se manter sempre atualizado sobre o Vasco, inscreva-se agora mesmo. Agora, vamos à notícia, o meio-campista Felipe Anderson continua sendo cogitado para retornar ao futebol brasileiro. Atualmente na Lásio, o brasileiro tem contrato até o final da temporada e ainda não chegou a um acordo para renovar, aos 30 anos. Destaque fundamental nos 25 jogos desta temporada, Felipe soma seis assistências e um gol. Na última temporada, em 50 partidas, contribuiu com 12 gols marcados e as mesmas seis assistências. No entanto, devido ao término iminente do contrato, outros clubes estão de olho na situação. Após rumores envolvendo Flamengo e Palmeiras, outro clube pode entrar na disputa. Pausa na notícia para pedir o seu like, essencial para continuar recebendo as últimas notícias do Vasco no YouTube. Segundo o Fábio Torres, do Portal na Torcida Vascaína, o nome de Felipe Anderson é ventilado nos bastidores da equipe comandada por Ramon Dias. A prioridade parece ser a contratação de um meio-campista técnico e habilidoso. Vale mencionar que o sonho da equipe para o meio-campo é Felipe Coutinho, mas, por enquanto, o astro ainda não é viável para o Brasil. Enquanto isso, Felipe Anderson surge como opção, tendo passagens por clubes como Lásio, Santos, Porto e West Ham United. Torcedor cruzmaltino, agora quero ouvir sua opinião. Você acredita que Felipe Anderson seria um bom reforço para o gigante da colina? Compartilhe sua opinião nos comentários, pois isso é fundamental para o Vasco entender a sua perspectiva. Fique ligado, pois a qualquer momento eu retorno com mais notícias do Gigante da Colina.